Calma. Ah, moleque, calma. Porque eu vi só um pedacinho, eu falei, é ele mesmo. Uh! Segura, moleque! Fala, galera! Beleza? Já tô vendo na final, tá dizendo, mas um vídeo comentário pra vocês. E hoje, pessoal, tá dizendo pra vocês mais um vídeozinho de Battlefield V da série O Assassino Invisível, primeiríssimo, cara! Vídeo da série Assassino Invisível no Battlefield V. Cara, já fiz muitas jogadas Stealth, tem algumas aqui no canal. Se você não viu, vou até deixar aqui no card algumas jogadas maneiras aqui pra você assistir Stealth. Mas... Deixa eu pular. Tô no dia 3. Ih, já vai começar no dia 3, beleza. Mas... Eu nunca joguei um Assassino Invisível de fato, que é focando no Stealth. Focando em jogar Stealth, que vai ser isso aqui. Vamos mostrar os equipamentos que a gente vai jogar hoje? Vamos de Guivar. Guivar? Tá? Personalizar ela aqui. Toda de ouro. Claro! Óbvio! Minha Guivar é de ouro, né? Que dá mais dano do que é normal. Mentira, calma, brincadeira. Não acreditem numa parada dessa. Daqui a pouco os caras vão pensar que eu tô passando desinformação por aí. Vamos lá. Eu quero jogar com o acabamento cromadão. A gente vai jogar com o revólver, porque ele mata rápido. Então, na minha opinião, é uma boa aí. Você tenta matar o cara o mais rápido possível, né? Porque você não tem problemas. Já vou colocando essa flag aqui. A gente vai estar utilizando também o beacon. Por causa que a gente ache um posicionamento bacana avançado. E a luneta pra poder avistar os caras com mais facilidade e até estar ajudando aí o time. O sniper, galera, ele é uma classe no Battlefield V que ele ajuda muito. Na minha opinião, é claro, eu sou um pouco suspeito pra falar. Mas na minha opinião, é a melhor classe do jogo, tá? É a classe mais mortal. É a classe mais... Tem que pegar um cara ali, pelo menos, antes de dar essa avançada. Não vai acertar ele, não. Não vai ter como, não. Ali onde ele tá, não acerta, não, ó. Não acerta, não acerta. Então, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Sou um pouco suspeito pra falar assim, ó. Adoro sniper, sou fã de sniper. Mas pra mim é a melhor classe porque é uma classe muito completa. É uma classe que ajuda o time de diversas maneiras possíveis, cara. Tá sendo posicionamento avançado, seja do jeito que for aí. É uma classe muito bacana, na minha opinião. E, galera, lembrando que o objetivo do Assassin Invisível não é matar muito. Mas sim sobreviver o máximo de tempo possível, tá? Não tá dando pra explotar o cara por causa da fumaça. O cara jogou uma fumaça bem na hora na minha cara. Muito obrigado por isso. Inclusive, eu não sei como que eu não acertei esse tiro nesse cara. Parecia, na minha visão, assim, pelo meu ponto de vista, que tava certinho na cabeça dele. Mas, fazer o quê? Eu não vou discutir com o jogo, né, mano? Se o jogo falou... Eu acho que ele morreu, cara. Isso sim. Ele morreu antes da minha bala chegar nele, entendeu? Então, vamos lá. Calma. Cara, a situação tá braba aqui, hein? O objetivo, mais uma vez, é você não morrer muito. Por isso que eu tô utilizando a mira 3x, porque ela não dá brilho, né? Então, eu não vou ser facilmente avistado. Ainda mais no mapa de como esse. Onde a escupa, ela... É muito, muito, muito complicado. Rapaz, tá um tiroteio do caramba aqui. Não dá pra entender nada. Aqui, se eu fizesse avanço, ó... Eu vou até voltar, porque eu já sabia que ia dar ruim. Esse avanço aqui, bacana, tal. Beleza. Uma posição maneira, mas eu fico sem cover. Entendeu? Você tem que pensar em tudo isso. Quando você vai jogar de stealth, é um cara lá? Não é uma árvore. Imaginei, mas atirei, né, mano? É uma árvore, tal. Dá um tiro pra ter certeza. Aqui, agora, por exemplo, eu tenho um cover, entendeu? Então, isso aqui, ó... Já é uma posição bacana pra você estar avançando. Ó. O objetivo aqui não é matar tanto. O objetivo é sempre estar avançando, tentando ir pra dentro das flags sem morrer. Ó, ó, ó. Eu tenho que abaixar um pouquinho minha sensibilidade. Tô sentindo que minha sensibilidade tá muito grande. Tá muito alta. Desacostumei dessa ciência aqui. Eu vou abaixar um pouquinho depois. Eu não tô acostumado nessas miradas precisas, não. Calma. Ó. Eu fico o primeiro aqui. Mais uma vez, o objetivo é você matar... Nem tanto. Não precisa matar muito. O objetivo é morrer pouco. Não é matar, é morrer pouco. Calma. Vamos dar aquela conferida rápida aqui. Tá, meu time tá aqui só... Camperando com os tanques aqui, largando o dedo na rapaziada. Isso é bom. Vai fazendo uma limpa. Vai enchendo o saco dos caras quando os caras cansarem de morrer. Os caras cansam de morrer e falam, ah, mano... Pô, toda hora esse tanque camperando ali e tal. Cansei. Aí os caras recuam. Nisso que recuam, o time vai e avança todo e já era, mano. Perderam as flags. É uma boa estratégia. Uma boa tática. Calma. Ah, moleque. Calma. Aqui eu vi só um pedacinho. Eu falei, é ele mesmo. Uh! Segura, moleque. Vambora, JB. Vambora, moleque. Vai segurando, cara. Vai segurando, vai. Não vai segurando não pra tu vir. Calma. Assassin invisível, mano. Aqui a gente não tem silenciador, velho. Eu vi um silenciador da carne, mano. Na, na, no, no single player. Eu não entendi por que a DICE não adicionou isso no multiplayer, mano. Pô. Tava se mexendo muito. Ó, ó. O cara tá por ali. Eu sei que ele tá... Opa, costa. Morreu. Beleza. Vamos dar uma conferida desse lado aqui? Vamos ver como tá a situation aqui? Olha o que a gente consegue fazer aqui. Limpar alguém. Ó. Opa. Não, tô viajando. Pensei ter visto movimentação daquele lado de lá. Acho que não. Opa. Tiro também. Ai, 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 ai. Calma. Calma. Espera que vai encher. 81 de life. Vai encher isso aqui. Não vamos gastar nosso kit com isso aqui. Opa. Ai, meu Deus do céu, mano. Vacilou, vacilou, vagabona. Vacilou, morreu, vagabona. Cadê? Vamos dar aquela conferida rápida. Com muito cuidado pra não tomar uma balaça aqui. Porque uma balaça só de sniper já era. Opa. O setor é nosso? Vamos fazer os bonecos recuar agora. Recua. Bora, 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 bora. Deixa eu ver. Bom. Agora vamos avançando. Torcer, claro. Pra que ninguém tenha... Caralho, eu pensei. Isso aqui é uma cabeça, mano. Se for uma cabeça, vai cair agora. Ainda pensei, mano. Pô, será que isso aqui é uma cabecinha? Isso aqui é uma cabecinha também, ó. Olha que delícia, cara. Isso aqui também é uma cabecinha. Que delícia. Calma, calma, calma. Não morremos ainda. Tamo vivão. Dois tiros. Vamos voltar. Vamos recarregar. Fechar a porta, beleza. Então a gente vai... Agora vamos avançar pela frente. Essa bandeira aqui é uma das mais difíceis de invadir. Tirei mais pra ver se acertava mesmo. Uma das bandeiras mais difíceis que tem de invadir aqui nesse modo de jogo. Porque os caras ficam todos concentrados lá dentro, mano. Fazem um peso absurdo dentro da flag. E você tem que tentar limpar eles pra depois... Pra depois começar a tomar a flag, né? O que que esses caras estão fazendo aqui? Ih, rapaz, tá de frente aí, ó. Calma. Cadê? Tem inimigo aonde aqui? Fala pro JB que o JB resolve a situação. Fala aí. Fala. Calma. Portinha tem. Essa portinha aí, mano, eu vou falar pra vocês, hein, mano. É uma armadilha da porra. O cara pensa que ele tá legal ali, tá seguro, mas não é não, mano. Se eu conseguir chegar aqui onde eu quero pra pegar eles ali, eu pego facinho, velho. Sério. Ó, quer ver só? Cadê? Calma. Já morreu, ó. Já morreu, ó. Beleza, vambora, JB. Calma. Calma. Cadê os caras, velho? Lá atrás tem? Pode morrer, JB, não pode morrer. Volta. Como que eu errei assistindo esse cara, hein? Será que eu levantei demais? Essa bandeira foi o que eu falei. É difícil, ó. Meu time vai ter que fazer uma pressão aí pra entrar, mano. Limpar, claro, sempre, né? Principal parada. Ou então chegar junto aqui, assim, ó, nesses cantinhos aqui, mano. Cola aqui, ó, que já tá na área de flag, ó. Mas precisa de mais gente. Toma. Toma. Ah! Calma. Morreu. Morreu antes do meu tiro chegar. Calma. Calma. Munição, rapaziada. Preciso de munição, mano. Alguém vai me arrumar munição ou qual vai ser? Vamos matando os caras aí, velho. Cada vez mais a gente tá ficando mais próximo aí de... Opa. Ai. 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 Bom, recuar é o que eu falei, mano. Isso é uma das coisas que eu gosto no Battlefield V, ó. Eu tenho que recuar agora, não tem jeito. Eu tenho que recuar, tá ligado? Ó, a não ser que alguém me arrumar... Me arrumou? Me arrumou. Medkit. Pronto. Não preciso mais. Então o cara me ajudou aqui, ó. Senão eu ia ter que recuar, velho. Por quê? Porque eu não tenho medkit mais. Tchau. Segura. Mais alguém? Mais alguém? Calma. Vamos segurar aqui, ó. Vamos colar aqui dentro da flag aqui. Meu Deus, velho. Ai. Esse aqui tá muito fácil de matar. Tá muito fácil. Mas se aquele caral me atrapalhar, vai ser complicado. Então eu vou matar aquele lá primeiro. Vamos matar esse aqui primeiro. Vamos levando. Vamos levando. Agora eu vou ser que tá fácil. Bata... Dá a cara de novo aí. Vai lá. Calma. Se sentinha, vai encher. Ai. Calma, recua. Recua, deixa eu ver. É, não, não, não. Tá complicado. A flag não vira. Eu tô na flag aqui já tem um tempo, mas a flag não vira. Cadê? Tem lá em cima. Dá aquela conferida. Ah, não. Alguém me salva. Não acredito. Primeira morte. Aê, moleque. Puta que pariu, meu parceiro. Tamo aí, galera. Barra zero ainda. Não morremos. Calma. Mas vai ser difícil eu me invadir, velho. General Comperendo. Comperendo. Larga o dedo, Tancão. Larga o dedo, Tancão. Vou dar a cara aqui rapidinho, velho. Eu posso acabar morrendo aqui. Eu sei disso. Mas eu vou fazer mesmo assim. Vamos lá. Segura. Segura a bala do J.B. Osso. Segura a bala do J.B. Osso. Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Ó, ó. Nem vi se tem gente. Vamos atirando, vai. Dei a expressão, ó. Tinha gente mesmo. Ô, boa, Tancão. Boa. Entra na flag. Vamos embora. Eu acho que agora... Mano, agora é hora. Faz sinal. Ô, meu confederado. Não faz isso não, meu parceiro. Não faz essa bagaça de fumar sal pra colher aqui não, velho. Cadê? Tá morto lá? Tá morto lá. Calma. Morreu. Morreu os dois lá. Vamos embora, time. Vamos embora, time. Vamos embora, time. Vamos fazer um peso maneiro. Vai, vai, vai. Continua esse peso. Continua esse peso. Continua esse peso. Continua assim. Continua assim. Continua assim. Não, não, não. O peso tá caindo, peso tá caindo. Morre não, time. Morre não, time. Fazer só um peso, time. Não morre, time. Boa, matou aqui. Não morre, time. Não morre, time. Ah, meu Deus. O peso tá diminuindo. O peso tá... O peso tá diminuindo, velho. Deixa não, deixa não, time. Calma. Vou fazer uma parada arriscada. Quase que eu morro. Volto, recua. Continua fazendo peso. Recua, mas quase fazendo peso. Não vou curar, porque eu sei que vai chase um pouquinho aqui. Se tivesse um médico, seria muito bom pra me mandar um Medicaid pra nós aí. Isso aqui inimigo? Ih, ferrou, maluco. Tank zone. Aqui, ó. Pronto, médico aqui, ó. Rapaziada. Boa, 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 boa. Mais um pouquinho, mais um pouquinho de peso. Mais um pouquinho de peso. Não morre. Não morre. Agora é hora de não morrer. Agora é hora de matar um outro e não morrer. Não dá, não dá, galera. Os caras tão segurando legal. Tank zone chegando aqui, ó. Aí complica demais. Mais um lá em cima também. Tá maluco, mano. Que que foi isso, viado? Stubb Tigers on Blue. Cê tá doido, mano. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Cai, agora eu me senti na Segunda Guerra Mundial mesmo, mano. Porra, num bagulho desses, velho. Cê tá doido. Cê vê, eu não tenho o que fazer, velho. É o Tank, velho. Opa. Eu não recomendo usar essa mira nesse mapa aqui, velho. Eu não uso. Esse cara não vai dar cara mais aqui, não. Se ele der, ele vai tomar o outrozinho no corpo mesmo. No corpo nada, rapaz. Na cabeça o bagulho. Calma, calma. Segura. Segura. Caralho. Pô, essa artilharia é braba, mano. Não chega nem perto da artilharia do BF2, deixando bem claro. Se eu tô mal na cabeça, eu morro. Se ele tomar o outro na cabeça, ele morre. Então a gente tá igual nessa situação aí. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Ah, não, 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 não. Recua, recua. Isso aqui não vai dar certo, não. Ai, não. Ah! Meu Deus do céu, que susto. Porra, velho. Eu tomei umzinho só, mano. Nossa Senhora. Cinco tíquetes pra acabar, galera. Morri mais uma vez. Infelizmente, não conseguimos vencer. Mas foi uma partida boa. A gente morreu pouco. Três, quatro vezes só. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais um Assassin Invisible pra vocês. Se gostaram, não esquece de deixar o like aí. Pra gente fazer mais vídeos nessa série. Tamo junto. Aquele abraço. E... Fua!